Boa tarde pra você, seja muito bem-vindo, estamos no ar. Hoje é dia de falar sobre maquiagem e cabelo da noiva. Gente, faz o maior sucesso, né? Ela que é tão esperada por todos, tem que estar impecável e do jeitinho que ela sempre quis. Depois de encontrar o vestido dos sonhos, que a gente já falou essa semana, é hora de escolher a maquiagem e o cabelo que tanto preocupa a noiva. E vamos falar sério, né? São tantos os penteados, os acessórios, as cores, que fica muito difícil na hora de escolher. Mas calma, calma, calma. O segredo é você ter um especialista pra te ajudar, né? Porque daí a preocupação vai lá pra baixo. Ele tem que te mostrar o que vai bombar nos cabelos e nas maquiagens, o que é a tendência e o que está usando. Aí não tem erro de jeito nenhum. Então fica ligado no programa de hoje, não perca nenhum detalhe. E você que vai se casar ou a sua amiga está se preparando aí, tem que ficar ligadinho porque hoje vai estar demais. Alex Santana aqui comigo, ao vivo, daqui a pouquinho, vai te mostrar tudo isso e muito mais no SBT e Você. Então, um ótimo programa pra gente hoje. E olha, chegou a hora de falar agora de saúde e CAP pra você com diversos prêmios. Aqui pra São José do Rio Preto, tem que aproveitar de montão porque, olha, o primeiro prêmio tá demais, tem 6 mil reais. O segundo prêmio, o novo HB20 Comfort e no terceiro prêmio, um Onix Hat Joy. E no quarto e grande prêmio, um Cruze LT 1.4 Turbo. E tem também os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de mil reais. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 21 às 10 horas, aqui na nossa casa, no SBT Interior. E pra você aí de casa concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição, que é super baratinho, né, gente? Custa 10 reais. E aí, ó, você torce bastante aí junto com a sua família, lembrando que o Saúde CAP tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então, você ainda vai fazer o bem e ajudar muita gente. Bom, como hoje é quinta-feira, agora a gente vai conferir a última fase das quartas de final da Batalha dos Trucks do Quintal Food Park, né? A batalha de hoje é a Casa Turca versus Torcidinho e também X-Picanha versus Keatai. Gente, o negócio tá esquentando, hein? Quem será que ganhou? Vamos ver. Música Casa cheia, estamos na semifinal, gente. Já tô começando a sentir saudades da batalha. Mas antes, eu preciso contar uma situação pra vocês. De acordo com o regulamento, quando um truck desiste, aqueles que estavam na repescagem, o segundo colocado, têm o direito de subir. E foi justamente o que aconteceu nesta semifinal. O Kebab desistiu, nossos amigos do Kebab. E quem entrou no lugar é a Casa Turca. Por isso, hoje na disputa desta semifinal, temos Casa Turca contra Torcidinho e temos também Keatai contra X-Picanha. Agora eu te pergunto, quem será que vai vencer? Eu te convido a dar um passeio junto comigo e ver todas as delícias que tem aqui no Quintal Food Park e, claro, conversar com a galera dos trucks e também ver quem vai ficar pra grande final da Batalha Food Park. Vem comigo! Observe comigo o sorriso do Jorge, de orelha a orelha. Sabe por quê? Porque o Jorge não estava nessa semifinal e agora está participando. Tá feliz, Jorge? É demais, né? É importante. Fico feliz porque é uma nova oportunidade. Tá botando, podendo mostrar pra vocês toda a culinária árabe. E porque a gente ficou por uns detalhezinhos na anterior e na repescagem a gente ficou em segundo e tivemos a oportunidade de estar voltando agora pra semifinal. Uma chance que vale ouro. Com certeza. Vale ouro e, se Deus quiser, tudo pra final. E preparou várias coisas diferentes, assim, pra atrair o pessoal? É, a gente trouxe alguns pratos novos, né? Abobrinha recheada, promoções com espeto. Então, isso aí agrega bastante pra que o pessoal possa vir e estar se deliciando aí com a gente. Parabéns por chegar aqui na semifinal e boa sorte. Muito obrigado. Se Deus quiser, vamos nos ver na final. É isso aí. X-Bicanha também está na semifinal e hoje está concorrendo com o que é a Thay. Coraçãozinho, tá mil? Ai, a gente tá muito apertado, né? Muita batalha, muita batalha. A gente tá batalhando aí. E batalhando pra chegar na final. Se Deus quiser, né? Deus vai ajudar. O que é que você acha? Ah, é forte, hein? Tem muitos amigos, conhece muita gente, comida é boa. Lu, conta pra mim o que vocês prepararam pra essa semifinal. Algo diferente no cardápio? É, nós fizemos as promoções que o pessoal viu, né? No SBT, que passou, compra um, ganha outra. E nós tiramos, fizemos uma porção sem o pão. Então, a gente tira o lanche e põe ele no prato, pra pessoa que não come o pão. E aí a pessoa pode escolher o recheio que quiser, o que quiser ali na porção. Isso, se ela quer, vamos supor, a picanha, ou picanha, mas ela não quer o pão, aí ela acrescenta bacon, aí ela monta no prato do jeito que ela quer. Vai de acordo com o gosto do freguês? Com certeza, a gente faz o que o cliente quer. Tá vendo só? Estou aqui com a Malu, que nessa semifinal está concorrendo contra o X-Picanha, concorrente difícil de peso. É, na verdade, Tati, a gente vê que cada dia vai afunilando e vai ficando mais dura a batalha. Mas a gente também fez uma divulgação dobrada da semana passada. E hoje, até esse horário, já vieram, já veio mais que o dobro das pessoas da semana passada. Então a gente está bem confiante na vitória. Ai, que bom. E o cardápio? Acrescentou alguma coisa diferente para essa semifinal? Hoje a gente tem uma receita inédita, que a chefe Mildela Tori preparou só para a batalha, que é um bolinho de frango com curry tailandês. Então, recheado de catupiry, massa bem fininha. Então as pessoas estão assim, tem gente levando para casa para congelar e comer durante a semana toda. Está muito legal a batalha. É sucesso garantido. Agora o torcidinho, que hoje está na disputa com a Casa Turca. E aí, ficou mais difícil? Tá. Hoje está difícil, gente. Hoje a gente está lá dando sangue, convidamos bastante amigos. Muitos vieram. Preparou alguma coisa especial para essa semifinal? Não sei, algo diferente no cardápio? Nós preparamos o nosso petit gâteau com sorvete em formato de coração e o lançamento que está acontecendo hoje, que é o ovo de Páscoa com sorvete. Então é um ovo de Páscoa recheado e o sorvete por dentro junto com o recheio. Então é novidade hoje. E aí a gente fez alguns produtos, a gente deu um descontinho hoje para os clientes do quintal, para quem não conhece a torcidinha aproveitar e conhecer hoje na batalha e ajudar, né? Está fazendo sucesso. Está fazendo sucesso, graças a Deus. Calorão ajudando, né? E os amigos e a família. É isso mesmo. Boa sorte, Fê. Obrigada, obrigada. Boa sorte para todos. Beijo. E sim, estamos aqui, o resultado, nas minhas mãos, resultado dessa semifinal, que nós tivemos duas batalhas ao mesmo tempo acontecendo. E claro, preciso dizer que todos vocês estão de parabéns. Foi uma batalha espetacular. Teremos ainda a final na semana que vem, mas todos estão de parabéns. Uma salva de palmas para vocês. Parabéns, parabéns. Sucesso garantido, sucesso de público e da família Quintal Food Park. Sim, com certeza. Hoje foi bastante interessante a quantidade de pessoas que veio ao quintal. Familiares, os amigos, gente que veio buscar a comida aqui para poder ajudar o colega, o amigo, o parceiro. Então foi bastante interessante. O quintal é isso, é agregar mesmo. Trazer gente para o nosso quintal, sempre. Para comer comida boa, de qualidade, para gente muito bem preparada, gente muito do bem aqui. Exatamente. Uma grande família, não é verdade? Uma grande família. E aí todo mundo veio, torceu pelo seu truque favorito, colaborou. Foi bem emocionante. E agora, com vocês, o resultado. O resultado, eu vou falar, dessa vez, batalha por batalha. Vou começar aqui deste lado, que eu tenho Kiatai e tenho X-Picanha. E entre Kiatai e X-Picanha, o vencedor foi X-Picanha. E agora, eu estou até um pouco emocionada aqui. Está parecendo o Oscar, gente. Entre Torcidinho e Casa Turca, a disputa será com Torcidinho. Ou seja, na final, na final da batalha, teremos a disputa entre Torcidinho e X-Picanha. Todos estão mais que convidados a vir torcer e participar. E vamos ver quem venceu. E aqui fica os nossos parabéns ao Kiatai, que participou. E também os nossos parabéns à Casa Turca. Sucesso, gente. Até a final. Está cada vez mais emocionante, né? Mas lembrando que não existe vencedor quando o quesito é qualidade. Você que conhece o quintal sabe disso, pois todos os trunks lá são muito bons. E claro que tem promoção imperdível para hoje. Você compra um produto e ganha outro igual, do mesmo valor. É só você consultar os trunks participantes. Então, faz o seguinte, corra para o quintal hoje e aproveite. Lembrando que para participar, você deve falar as palavras-chave, que são novos trunks no quintal. Anotou aí? Novos trunks no quintal. Vale dar só para hoje no quintal, o food park e nos trunks participantes. Você compra um produto e ganha outro no mesmo valor. Então, pegue toda a sua família, vá lá hoje, porque vale muito a pena, hein? Lembrando que tem que falar as palavras-chave. Então, aproveite. Agora, gente, São José do Rio Preto está sempre cheia de eventos especiais, né? E vem aí o voo de bike do Bem Saúde. Olha que sensacional. E eu quero te encontrar lá, hein? Já nota na agenda aí, dia 11 de junho. Olha que legal. Show de bola, não é verdade? Todo mundo pedalando juntinho. A saída vai ser lá na Decathlon. E eu vou conversar com as meninas que já estão aqui para me falar certinho como é que vai funcionar tudo isso. A Ana Paula, gerente... Não, Fabiana, gerente administrativa. Tudo bom com você? Tudo jóia, Miriam. Seja muito bem-vinda. Um prazer para nós. Parabéns, você está fazendo aniversário hoje. Obrigada. Felicidades. Obrigada. E estou aqui com a Fabiana, que é fisioterapeuta. É isso. Ana Paula, desculpa. Fabiana e Ana Paula. Não esqueço mais. Tudo jóia. Seja bem-vinda também. Tudo jóia, Miriam. Muito obrigada pelo convite. Vai explicar para a gente os benefícios da gente pedalar, não é isso? Com certeza. Muito bem. E me diz, é o primeiro voo de bike, né? Vai ser sucesso. Com certeza, né? Já é um sucesso. Já estamos divulgando há alguns dias. É o nosso primeiro voo de bike, com essa modalidade voltada para a família, né? Que é um evento que a gente espera, assim, ter familiares, de todas as faixas etárias. Certo. E muitos benefícios, não é? Prepedalar é muito gostoso. Desde a criançada, como ela falou, todas as faixas etárias são muito bem-vindas. Pedalar traz muito benefício para a nossa saúde, me conta. Com certeza. O bem-saúde, ele se preocupa muito com o bem-estar dos seus beneficiários. Então, através dessas atividades, estimula o hábito da prática de atividade física. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza para que uma pessoa não seja sedentária, ela realize pelo menos 150 minutos de atividade física. E o pedalar é uma das maneiras mais fáceis para que se consiga, né? Não ser um sedentário. Entre os benefícios, o principal é a função cardiovascular, a parte cardiorrespiratória. Ajuda a diminuir os fatores de risco para essas doenças cardíacas, que são obesidade, triglicérides, colesterol, a própria diabetes. E sem contar também que a bicicleta, o ciclismo, ele praticamente não tem contraindicação. Porque não tem um impacto grande sobre as articulações, como a caminhada e a corrida. Então, por isso que é muito importante e qualquer pessoa pode estar participando. Que show, né? E a proposta geral do evento? Me contem, o que vai ter lá no dia? O que vocês esperam desse evento? Quem pode participar? Quem não tem bicicleta, pode ir lá para caminhar, para olhar, para brincar com a criançada, levar a família. Tem que ser muito bem equipado. Como é que é a proposta geral? O que vai ter lá no dia 11? A nossa proposta, Mira, é que assim, vão todos os familiares, né? E como eu disse, não tem uma faixa etária. É para todas as faixas etárias, né? E com relação a equipamentos, é claro que você tem que levar o seu equipamento de segurança. A bicicleta não precisa ser uma bicicleta de competição, porém também tem que ser uma bicicleta que seja apropriada para asfalto e terra. Porque como serão 15 quilômetros saindo da Decathlon, então vai pegar um espaço de terra, né? Então vai sair pelo asfalto e vai pegar terra, mas com total segurança, com uma equipe bem preparada, né? E a proposta nossa é estar unindo mesmo a família e também, além do passeio, além desse evento, essa manhã maravilhosa que nós estamos esperando, nós esperamos que as pessoas também vão para praticar o bem, né? Como a gente, vocês sabem, vocês têm visto, né? Nas nossas propagandas, eu sei que é algo talvez que você vai até nos perguntar, mas não tem inscrição, tá? Então nós não vamos ter inscrição. A retirada da camiseta para o evento será no dia 10, na Decathlon, vai ter um stand lá, né? Das 10 da manhã até as 22 horas e não tem nenhum custo. O custo é um brinquedo e esse brinquedo será trocado, será revertido e doado para a ACD, né? Que é uma instituição que o Bem Saúde já ajuda há algum tempo. A gente já, nós já fizemos vários eventos, né? Em prol da ACD. Então nós estamos convidando para que, além de você ter uma manhã com um evento que nós já acreditamos que vai ser maravilhoso, também para você fazer uma boa ação. Levar um brinquedo para uma criança. E esses brinquedos, eles vão fazer parte do bazar, porque a ACD tem um bazar, onde eles, né, revertem isso daí em verbas para a instituição. Perfeito! Então, olha, você está convidadíssimo, não tem desculpa para não ir. É só você pegar aí um brinquedo, aproveita, pega as crianças, vai lá, vê o brinquedo que não usa mais, que está em bom estado. Ou faça melhor ainda, compre um brinquedo novo, né? Porque vale a pena. Vá até lá, faça a sua doação, a sua inscrição. Onde vai levar o brinquedo? Onde a pessoa leva o brinquedo para fazer a troca? Na própria Decathlon, né? Porque eles vão trocar no dia anterior, no sábado. Das 10 às 10. Isso. E para aqueles que esquecerem de comprar o seu brinquedo, ou levar um brinquedo semi-novo, nós teremos lá também uma urna, onde a pessoa poderá depositar em espécie. Então, ah, eu esqueci, não vou poder pegar a camiseta? Não, você vai poder trocar a camiseta. Faz uma doação, né? E retira a sua camiseta. Que gostoso. E nós aqui do SBT estamos muito felizes em ser parceiros, tá? Do voo de bike. A gente vai estar lá, com certeza, pedalando também no dia 11 com vocês. Muito bacana. Então, dia 11, a partir de que horas? A partir das 8 horas, isso. A partir das 8 horas, nós já teremos lá uma mesa de frutas, né? Para o pessoal que chegarem lá. Nós vamos ter monitores para as crianças. Então, assim, 9 horas é a largada para o passeio. Aqueles que tiverem, ah, mas eu quero ir com o meu filho. O meu filho é pequenininho, não tem com quem deixar? Nós vamos ter os monitores lá, tá? Então, vão ter várias brincadeiras, um espaço lúdico, kids para as crianças. Então, a partir das 8 horas, que estejam lá na Decathlon, no estacionamento. E sem contraindicação nenhuma, não é isso? Com certeza. Esse que é o melhor, né? Vai fazer o bem, vai se divertir, passar um dia gostoso e sem contraindicação. E lá também nós teremos o espaço da medicina preventiva. Onde os adultos poderão verificar a pressão arterial, fazer o teste de bioimpedância, né? Está verificando o seu peso e recebendo algumas orientações para estar prevenindo futuras complicações também. Muito bem. Então, muito obrigada, meninas. Um ótimo evento para nós, viu? Muito obrigada. Valeu. E você convidadíssimo, hein? Já anota na agenda aí, hein? Combinado. Vai lá dia 10, o dia inteiro, das 10 às 10, faz a troca certinho, pega sua camiseta. E dia 11 a gente vai pedalar juntinho, tá bom? Com o Bem Saúde. E você continua comigo no próximo bloco, a gente vai falar sobre casamento, né? Continuando a nossa semana aí. Hoje é sobre cabelo e maquiagem com o Alex Santana. Você já sabe o show que vai ser, né? Então não vai perder, tá? Já volta. Estamos de volta e eu quero falar agora do seu futuro. Eu tenho uma dica especial, olha, que pode realmente mudar a tua vida. Eu estou falando sério, gente. Eu estou falando da Uniplan, a instituição que oferece para você professores qualificados, aulas diárias, uma estrutura completa para você se qualificar para o mercado de trabalho. E precisa, viu, gente? A Uniplan tem a melhor relação custo-benefício do mercado. Você vai pagar apenas 169 reais por mês. É só isso para estudar num grupo educacional presente em diversas cidades do país. E o melhor, você só paga 50 reais pela matrícula e conclui o seu curso superior sem dívidas. E não tem pegadinha não, viu? As mensalidades são de apenas 169 reais. E invista no seu futuro, passa já a sua inscrição que é gratuita no site. AquivocêPode.com.br Ou ligue no 0800-725-0045 0800-725-0045 Na Uniplan você pode com certeza. Agora para tudo Brasil e dá uma olhada no meu vestido. Ai meu Deus do céu! É Leris Fabricação Própria. Veste do 38 ao 50. Não é demais? E tem outras cores lá também, viu? Então não perde tempo não, meninas. Dá uma ligadinha lá na loja ou entre nas redes sociais que eles vão passar onde tem uma representante aí na sua cidade, ok? Leris, aproveite. Parceiraça do SBT e você. Me veste todos os dias e com certeza vai vestir você também, tá? E agora olha só a equipe toda preparada aqui do meu ladinho, Alex Santano, Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Alex e a Nayara? Linda, já está de noiva aqui. Maravilhosa para falar para a gente do cabelo e da maquiagem. Alex, meu amor, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, boa tarde ao seu público também. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. A gente está falando da tua especialidade a semana toda, Alex, que são as noivas, né? Ah, noiva é o que eu mais faço. Já falamos do vestido, já falamos da hora H, já falamos da ansiedade, né? Que é entrar lá na igreja, na hora da sincronia. O bom é que eu fui acompanhando, eu fui acompanhando os programas porque é sempre assunto para eu também discutir com a minha cliente no final, entendeu? É bem legal isso. O cabelo e a maquiagem, Alex, eu acho que junto com o vestido, são duas coisas que preocupam muito a noiva, né? Para sair do jeitinho que ela quer, não é? Sim, é que assim, ela pensa no vestido, mas o estilo do vestido tem que casar também com o que ela vai fazer, com o que ela vai usar. Ah, vamos supor, a nossa, aqui no caso eu fiz a Nayara exatamente como ela usa, como eu faço com o teste de noiva. Às vezes a gente determina uma cor de acordo com a discussão que a gente faz com ela, né? Mas o formato, a linha que eu posso usar para fazer um olho vai dar muita diferença. Vocês de casa que estão olhando, se vocês focarem nos olhos dela agora, a gente tem um, são dois olhos com as mesmas cores, porém está muito diferente, está muito diferente um do outro, entendeu? Sim, sim. Em formato e as mesmas cores usadas, isso que é muito legal. Às vezes um simples detalhe, uma sombra com um pouco mais de brilho, vem revelar essa personalidade que ela queira apresentar, entendeu? Existe, Alex, para a noiva uma tendência ou não? Olha, tendência, hoje o que fala mais em tendência são as peles in glow, né? Essas peles mais iluminadas. Sim. Entendeu? Só que isso requer também, não é só tendência, é uma tecnologia muito mais especial para que você consiga esse efeito iluminado. Oi, Matheus? Para que você consiga esse efeito iluminado mais forte. Isso que está na sua mão, o que que é? Isso é o airbrush. Tá. Maquiagem com airbrush, hoje com o SBT, que já está todo HD também aqui, a gente trabalha muito com essa questão. Hoje as noivas, elas pensam na filmagem dela como uma película de cinema. O airbrush é o que há em tecnologia em questão de maquiagem. Eu sou pioneiro em questão de airbrush em todo o exterior do estado de São Paulo. A gente começou, faz nove anos já que eu faço airbrush, entendeu? E por que fazer airbrush? Qual que é a diferença de fazer uma pele com airbrush e uma pele sem airbrush? Eu vou explicar de uma forma bem rústica que todo mundo de casa vai conseguir entender. É o seguinte, quando você pensa em airbrush, você vai imaginar o seguinte, quando você olha a pintura de uma parede, você vai conseguir ver a direção que eu vou passar do pincel. Sim. Então, mas quando você olha a pintura do seu carro, você não consegue ver como que ficou, onde começou, onde terminou. Certo. Por que isso? É ar e pigmento. O pigmento, ele sai através. Se você focar aqui na minha mão, você vai ver que a minha mão está sendo colorida. A pele vai ganhando esta cor. É airado. É, ele sai através do ar. E isso, quando a resolução da câmera em HD pega os pixels, que são pequenas bolinhas, isso também difunde a imagem e parece que tem uma superfície toda lisa. Ou seja, nas fotos vai dar uma diferença incrível também. E além da durabilidade. Por exemplo, aqui nela, eu já deixei só para fazer a parte da final, da iluminação dela, né? E do blush. Nossa, eu estou vendo do lado de cá a diferença que é. Olha que legal que vai ficando a pele e vai ganhando cor, né? E eu tenho todo o direito, eu consigo criando cores, porque são pigmentos puros, tá? Esses pigmentos são todos à base de silicone. Então, detalhe, tipo, ela pode chorar, ela pode mergulhar. Isso aqui é feito principalmente para fazer fotos aquáticas, entendeu? Nossa! Eu fui para Los Angeles, na feira de maquiagem, e principalmente lá em Los Angeles a gente está trabalhando muito em 4K já, né? Que é uma tecnologia que está chegando para o Brasil, ainda vai demorar alguns tempos para pegar mais. Nossa, que sensacional, Alex! E a pele dela vai ganhando esse efeito glamuroso, eu posso colorir aonde eu quero, criando cores que eu quero. Eu abusei bastante aqui no iluminador, dá uma girada por cima, tá cá, isso, do outro lado, né? Ele dá esse efeito natural, mas... E o detalhe, eu posso vir também, como por exemplo, eu quero iluminar um pouco o colo dela, para ela ficar com aquela sensação. Porque às vezes a gente maquia a noiva, mas a gente esquece do detalhe da mão, que é fundamental, do colo, que cada detalhe na noiva é fundamental nesse. Eu vou maquiar aqui um pouquinho, para dar aquele aspecto mais molhadinho. E o airbrush, eu consigo ser mais pontual com ele, entendeu? E fica mais disfarçado ao mesmo tempo, né? Não fica como a marca de um pincel. Não, nunca vai ficar marcado, entendeu? Perfeito! E não tem essa história de airbrush, ah, nossa, a noiva ficou com um cara cor diferente. Isso aí é porque a pessoa não desenvolveu uma técnica para trabalhar exatamente a colorimetria. Você tem que achar a temperatura da pele da pessoa, achar o que está certo, o que está batendo nessa pele, entendeu? Se você perceber, tipo, você olha para a pele dela, você jura que ela nasceu assim. Uniforme! Aqui, eu forcei legal o blush, para que vocês possam ver realmente o efeito. Acho que no vídeo, na filmagem, ele capta muito mais do que o que a gente enxerga a olho nu. Porque a noiva, ela vai estar exposta a todos os tipos. Aí, uma vez definido a maquiagem ideal para ela, ela também tem que ver, tipo, casar o brinco, casar com acessório, casar com vestido. O acessório também tem tendência ou não? O acessório também varia do penteado que ela fez, do vestido. O horário, a varia muito do horário também, entendeu? Que é uma coisa muito legal. O acessório, você determinar ele pelo horário que você vai usar. Estilo também, mas tem sim as tendências. Vamos dar uma olhada que você trouxe. Nossa, eu trouxe um monte de coisa. E as noivas vão ficar lindas, lindas. Dele ser isso um pouquinho, meninos. Vamos ver as tiarinhas aqui? Olha, eu tenho desde a Fascinator, dos Wallet. Essa daqui. Que é isso daqui. Deixa eu ver. Que é um casamento mais campestre, uma noiva mais ousada, entendeu? Eu sempre procuro muito, tipo, quando tem a loja de acessórios aqui em Rio Preto, eu vou na fiança e eu falo assim, o que você tem aí que está sendo tendência? A tendência hoje são os rosé. Esse coloca no cabelo preso. Até mesmo no cabelo solto, dá para colocar. Você pode colocar uma noiva com o cabelo todo solto, assim, ó. A gente vem, já trabalha com ele direto. Ele dá esse aspecto meio que de mistério. Então, o casamento é entardecer. Fica maravilhoso. É uma ótima sugestão. É uma coisa meio vintage, né? Que ele tem uma releitura da década de 50. Mas fica incrível. Fica muito legal. É uma sugestão de muita personalidade que você pode trocar quando for à noite, você colocar algo de brilho. E é uma coisa que chama tanto a atenção quanto um acessório igual esse daqui, que é um acessório extremamente clássico. Ai, esse eu achei demais. É uma das minhas peças preferidas da fiança que eu sou. Essa foi que eu bati o olho e gostei. Quase coroa Alex, né? Exato. Eu sou apaixonado nessa peça. Nossa, isso é demais, né? Mas se a gente for pela tendência, a tendência agora está em ouro rosé, entendeu? Ah, é? Que legal, que às vezes a pessoa, tá todo mundo acostumado a só usar prata, prata, né? E a gente esquece um pouco. Olha esse daqui de rod, maravilhosa essa peça. As pérolas voltaram muito também, né, Alex? Você tava vendo... Nossa, vocês vão ver depois no terceiro bloco o que eu trouxe de pérola. Que é incrível. Olha essa de ouro rosé, que é uma das apostas da nova tendência. É uma peça incrível. Esse camaféu, mira, você pode... Tem madrinhas que gostam de abusar um pouco mais. Às vezes uma formanda também pode colocá-lo. Olha isso. Vira uma joia, né? Uma joia. Isso daqui realmente é em ouro rosé, tá? Não é uma peça qualquer, assim. E esse aqui, mas... Ah, esse é mais... Esse é um corta-coque. Ah, ah. É quando você faz aqueles coques mais elaborados. Você põe diretamente no coque, né? E você trabalha com o coque acima dele. É pra uma noiva imponente. Uma noiva mais que quer chegar chegando, mostrando. Essa daqui já são tiaras mais delicadas. Olha essa. Inclusive, olhando, pensando no romantismo que encontra a nossa noiva, eu teria várias opções que eu poderia colocar pra ela. Porque daí você também tem que saber do vestido, né, Alex? Sim, sim. É fundamental. E assim, sempre que a noiva vai pro teste, eu peço pra que ela possa me levar as peças. Pra que eu tenha como sugestão o que eu vou usar com ela, entendeu? Às vezes ela olha pra peça, mas a peça não encaixa no crânio dela, não encaixa no formato da cabeça dela, entendeu? Então, não é só... A cor do cabelo, né? A cor do cabelo é fundamental também. Porque se for um cabelo muito clarinho, dependendo da tiara, ela some, né? Isso. As noiras, às vezes, têm medo de usar dourado, que fala que vai sumir. Mas dependendo do que ela quer, também é legal sumir o acessório. Porque se você quer... Fica só aquele... Se você quer que apareça só o brilho, não é legal tanto o metal. Às vezes, eu, por exemplo, eu acho que essa tiara chama muito mais atenção do que esta na festa, apesar do tamanho. Porque a qualidade, a pedra dessa daqui, na hora que refletir a luz nela, o brilho é incrível. E qual que é a dica, Alex? Pra uma noiva, então, que tá em casa, e ela ainda não escolheu. Por onde ela começa? Ela deve pegar várias, ela deve procurar o cabeleireiro. Eu sempre... Por onde ela começa a escolha? O penteado? O que leva a o quê? Eu falo o seguinte, se você é noiva, não sabe o que você quer, uma coisa você tem que saber, o que você não quer. Você sabendo o que você não quer, já me ajuda. Começa pela exclusão, então. Pela exclusão. Comece a definir o que você não gosta. Por exemplo, quando eu fui fazer a Nayara, mesmo que ela é minha modelo hoje, entendeu? Ela trabalha com noivas também, então ela tá sempre ligada àquilo. Eu não quis, eu perguntei pra ela, tem alguma coisa no seu rosto que você... Vai ser essa? Essa daqui. Tem alguma coisa no seu rosto que lhe incomoda? Ela falou, ah, Alex, a minha orelha, eu não sinto tão à vontade com a orelha. Então, mesmo que ela fosse a minha modelo, eu resolvi fazer isso. Tá. Preservar o que ela gosta. Você tá vendo, o penteado tá aqui. Não tem um efeito, mas olha isso daqui, quando a gente coloca assim. Pronto. Eu deixei o penteado feito pra embutir a peça. Ai, Matheus, olha. E aí já virou a noiva. Ai, que linda. Eu falo que... Coroou. É, coroou a pessoa que sabe de ouro. É a palavra, é a palavra. Aí harmonizou, você pode ver que essa pedra harmoniza também com o brinco. E seguindo, às vezes essa tendência, tipo assim, aqui, ela não é um ouro rosê, mas também não é prata total essa peça, que eu adoro. E as pessoas têm medo de misturar um pouco do prata com dourado. Isso já foi, gente. Já foi. Você pode misturar o prata com dourado. E o vestido não tem brilho. O vestido dela é cru, entendeu? E esse, o que é legal, que esse daqui é um casamento médio. Você pode usar, tipo, desde um casamento ao entardecer, até mesmo é um casamento total à noite, pra uma pessoa mais discreta, entendeu? Perfeito. Use, coloque na sua personalidade, coloque a sua noiva. Noiva não é uma coisa, noiva é você. Isso mesmo. Ah, é o seu dia, faz o que tem vontade, né, Alex? Se eu quero casar com o olho preto, eu caso com o olho preto. Se eu quero casar com uma bocanada, não coloque alguma coisa só porque tá na moda. A moda dos acessórios, a gente segue nas cores. A gente entra no universo, não tem como. O universo da moda, eles nos embutem dentro dela. Mas o que é legal hoje é que a moda tá tão aberta, que ela nos dá liberdade de ir pra todos os lados. E é isso que a gente vai te mostrar no próximo bloco. Diversas opções pra te inspirar aí, ok? Não saia daí, o intervalo é rapidinho. E agora chegou a hora de falar de SPCAP com muitos prêmios pra você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. Tem que aproveitar de montão, ó. O primeiro prêmio nessa semana, 6 mil reais. O segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, um Onix Hat Joy. E no quarto prêmio, um Cruze LT 1.4 Turbo. E tem também os giros da sorte, que continuam com 10 prêmios de mil reais. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 21, às 9 horas, aqui no SBT Interior. Pra você concorrer, só precisa comprar esse certificado de contribuição no valor de 10 reais. E torcer bastante. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveita e corre lá pra você concorrer a tudo isso. Agora, gente, estamos falando, né, do mês das noivas, do vestido, da maquiagem, do cabelo. E aí? E a aliança? Hum, já pensou na aliança? É, você conhece alguma noiva aí que tá noiva, mas não tem aliança? Então é esse o momento, hein? Presta atenção. Você quer ganhar um par de alianças? O SBT e você e a Alianze vão dar um par de alianças amanhã aqui no programa. E pra participar é facinho, gente. Corre lá, é só acessar nossa página no facebook.com.br SBT e você interior. E lá você vai ver a publicação explicando tudo certinho como participar. Vai lá no Facebook, curte a nossa página, que tem tudo bonitinho. Tem um monte de gente participando, mas quem sabe, se você é sortudo aí, você merece, né? E ganhar é um belo par de alianças, viu? Eu já fui lá ver, já falei com eles e vale a pena você participar. Corre lá no nosso Facebook, já tá lá a publicação pra você ganhar. Já pensou que legal ganhar um belo par de alianças? Eu quero ganhar esse. Oh, meu Deus do céu. Até eu tô participando lá. E aí, Alex, agora me conta uma coisa. Tem muito jeito da gente casar. Tem muita maquiagem bonita. Quando eu vou lá no seu salão, eu fico babando nas noivas que estão lá. Você já fez muita noiva, né? Você tem ideia de quantas? Olha, eu fiz... Eu acabei de fazer uma... Outro dia uma agência me perguntou, né? O pessoal me fazia uma matéria e me perguntou quantas. E eu fiz uma conta dentro dos meus anos de galera. E eu já cheguei a 1.800 noivas. Meu Deus. Nos meus últimos anos. Eu achei muito legal. Que delícia, né? E sabe o que eu mais gosto? Hoje eu já... Assim, é assustador. Eu tô começando a fazer os casamentos das meninas que eu fiz 15 anos. Não brinca. Não brinca. Isso dá um certo medinho, sabe? Não conta isso, não. Não conta isso, não. Não, abafa, abafa. E assim, eu sempre... Todo mundo sabe, quem me olha, sabe que eu gosto desse cabelo... Cada semana passada eu tava de dread. Tava, é isso que eu ia falar. Já não tá mais. Semana que vem tá roxo. Já cansei. Semana que vem tá azul. E aí assim eu vou cansando. Eu gosto muito de ressaltar a personalidade de cada um, Mira. Igual quando você falou, tipo, eu fico loira. Eu falo, você se vê loira? Aí você disse... Não, eu não sei. Mas tá todo mundo ficando, eu falei assim, você não é todo mundo. Você é única, você é você, entendeu? Então eu trabalho muito nessa história. Muito gostoso. E por isso que eu quero mostrar as fotos das noivas que você fez já, né? Vamos lá, que eu acho legal que cada foto tem uma história. E inspira também quem tá em casa, né? Sim, é legal. Vamos dar uma olhada. Essa minha noiva foi minha noiva de sábado agora. Essa noiva é super recente. Essa minha noiva foi agora, dessa semana. Ai, adoro coque assim. É uma noiva super clássica. Ela usou um coque bola, que é um coque muito tradicional. Abusou do coque bola mesmo, que ela não quis um coque bola pequeno. Ela quis um super coque bola. E é tudo o cabelo dela? Não. Não tem enchimento, né? A gente tem todo o enchimento, tem toda uma técnica pra fazer ali. Ah, mas não tem problema. É assim mesmo. E depois ela trocou de cabelo durante a festa, que eu acho que eu tenho também aí. Passa lá, próximo. Linda, linda. Pode passar. Pode passar a foto. Essa... A Jéssica é maravilhosa. Essa é a Jéssica. Eu brinquei muito com a personalidade da Jéssica, só pra vocês terem ideia. Fazendo ela com a mesma, mas diversas personalidades mudando a maquiagem. Entendi. A gente vai ter várias fotos dela aqui que dá pra você ver. Pode passar. Olha lá, deixa eu ver agora. Olha ela aí. A Jéssica, numa coisa, uma inspiração meio árabe. Mas já de cabelo liso, que a Jéssica tem um cabelo cacheado. E aqui eu já fiz ela com uma opção de cabelo liso. Essas fotos eu fiz pra um trabalho, uma editorial junto com a Magda Pinheiro. Entendeu? Que foi uma coisa pra gente brincar. E eu fiz uma inspiração árabe nela. Que ficou assim, essa coisa aqui tá super em alta, esse olhar árabe. Só que a gente tem que ver que isso também... O olhão que ela tem. E sabe o que é engraçado? Eu fiz essa foto e postei uma live na minha página. E as pessoas começaram a falar, nossa, mas meu sonho era ser noiva assim. Meu sonho é ser noiva assim. Eu ganhei um monte de gente pedindo orçamentos pra isso. E pra mim isso daí era pra ser só o artístico. Fugiu do clássico total. Era pra ser ousado. Tá vendo? Pode passar. Deixa eu ver a próxima. Aqui no mesmo ângulo. É que assim, todo o que? Todo o ambiente, toda a história é feita dentro do salão. Pra que a gente consiga fazer com que a pessoa normal se torne também uma diva. Porque eu sempre brinco. Eu sempre brinco que eu tô escrevendo a história da vida dela. Então é o filme da vida dela. E ela nunca mais vai esquecer. Não, não. E assim, a gente tem essa preocupação de terminar um pouco antes, sabe? Ah, que legal. Essa foto é... Ah... Essa daqui foi da noiva, do Recanto das Noivas. Muito legal. A gente brincou com a personalidade. Ela queria não ser ela. Entendeu? A gente queria deixar ela bem forte. A Jéssica, novamente, aqui ela. Como ela realmente é, com o cabelo e tudo mais. A noiva tem medo. Às vezes fala assim, mas eu sou noiva e eu gosto do meu cabelo solto. Eu tenho que prender o meu cabelo? Não. Você não tem que prender o seu cabelo. Obviamente que quem prende um cabelo assim, como esse, gosta de um cabelo preso. É, mas não precisa. Essa é uma foto mais... É um cabelo mais conceito, né? Mas você pode perceber que a maquiagem também está ressaltando muito dentro daquela tendência que eu te falei, que é da pele glow. A pele extremamente iluminada. Lina, né? Parece uma boneca de porcelana. Eu adoro. Eu adoro. Isso daí não tem Photoshop, é só maquiagem mesmo. Meu Deus. E é legal assim, você pode colocar, você vê escrito tendência, fica com medo, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Será que vai ficar forçado, né? Se o profissional faz um teste, faz umas fotos juntos também. Você saiu do teste de noiva, vai lá, faz foto você mesma, para ter certeza que a sua maquiagem está em dúvida. Vê se está legal, entendeu? Se não tiver, volta com o seu profissional. O teste é para isso, né? Testes são para isso. O teste que eu faço no salão, eu falo que é sempre para definir o que ela quer. Tanto que a gente nunca faz o teste por igual, entendeu? É importante isso. Sempre vamos ver o que você quer, porque a mesma palavra que significa para mim, vamos supor, o que é forte para mim, pode ser claro para você. É, exatamente. Então, às vezes, há esse conflito entre o profissional e a pessoa que está sendo feita. E a pessoa não é profissional, né, Alex? Às vezes não sabe te falar também, né? Ela não sabe expressar muito bem. E a gente não pode esquecer que a gente está lidando com um sonho e o sonho está dentro dela. Então, o profissional tem que realmente respirar e mostrar o que está, buscar o que está lá de dentro. Eu falo que a noiva tem que tocar o sininho, sabe? Ela tem que ter aquele sininho. E na hora que ela olha no espírito, você tem que ver a carinha dela o quanto ela está feliz, né? Aí, quando vem aquela lágrima no olho, para mim, eu ganhei a vida. E a Jéssica está aqui, ao vivo, de noivíssima, maravilhosa, para mostrar para a gente mais uma versão. A Jéssica, ela é ousada, ela é bafônica. Ela é bafônica, lindíssima, como sempre. Eu pedi, quando eu pedi para a Monique me fazer um acessório diferente, ela me mandou esse. Entendeu? Uau. É, que eu falei, eu não quero nada convencional, porque a gente está indo a um programa de TV para sugerir algo que seja diferente. Eu perguntei para a Jéssica também, como você é de noiva, ela falou assim, eu posso chegar, tipo assim, ter uma fumaça saindo de mim, alguma coisa assim? Falei, então pode. Então, eu brinquei um pouco com ela, com o cabelo natural dela, porque às vezes a pessoa também tem o cabelo cacheado e ela pensa, eu vou ter que alisar o meu cabelo e o noivo, o namorado da Jéssica, ele ama que ela fica parecendo um leãozinho. O noivo dela, o que ele mais gosta nela é que ela pareça esse leãozinho, esse cabelo armado. Então, quando você casar, vai ter que ser assim, né, Jéssica? Vai ter que ser o cabelo preso. O cabelo preso não, o cabelo mais solto, esse cabelo cacheado, entendeu? Ela não quer perder essa personalidade dela. A gente já, e eu também quebrei um outro tabu fazendo com a Jéssica, para as pessoas se inspirarem em casa, é o olho tudo e boca tudo, entendeu? Antigamente, a gente tinha aquela... Se fizer o olho forte, tem que ser a boca nude. Isso. Ou se fizer a boca vermelha, nada no olho. Ela não. Ela quis tudo, ela falou que eu gosto, eu sonho em ser uma noiva tudo. A maquiagem da Jéssica, quem fez, foi a minha equipe, no caso, né, que hoje o salão estava super corrido. E eu falei, vamos fazer uma noiva de personalidade, então respeite o que ela está querendo. E aí a minha equipe, quem fez, a Regiane, quem fez a maquiagem dela, inclusive mandou um beijão. Beijo, vê. E aí, gostou do resultado? Amei tudo, amei tudo. Então, para resumir, Alex, pode... E você viu, a gente falou sobre a conversa, olha a conversa que o acessório tem... E as pérolas estão aí. Junto com a pérola do vestido. Então, o brinco, ficou uma coisa simétrica, ficou uma coisa harmônica, confortável para os olhos. Para resumir, a noiva tem que se olhar no espelho e se achar linda. A mais linda, não basta ser linda. A mais linda de todas as noivas. É isso que a gente quer que todos. Essa é a maior tendência. A maior tendência é você feliz do seu jeito. Você casaria assim, né, Jéssica? Então, acabou. Ai, que bom, então. Então, é isso. A maior tendência é você casar da maneira que você sempre quis, da maneira que você sonhou, com o vestido que você sonhou, com a maquiagem que você gostou. E outra, não tem essa de fazer a maquiagem e falar, ai, não gostei, mas eu não vou falar para ele. Tem que falar sim, viu? Tem que falar, não, não gostei daqui, não gostei dali, aumenta aqui, mais fraco aqui, mais forte ali, o batom não é esse. Tem que ser do jeito que você gostou, né? Os profissionais estão aí para isso, não é, Alex? Graças a Deus, eu acho que cada vez os profissionais estão buscando mais conhecimento e a cliente também. Falou, Alex, obrigada mais uma vez, meu lindo. Obrigada mais uma vez. Valeu, parabéns, parabéns. Você fica com Deus e amanhã é sexta-feira, é lógico que eu estou aqui esperando por você, ó. Beijo, Damira, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.